Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaz galera! Para quem não conhece, eu sou o Saulo e mano, vocês não sabem o que aconteceu. Eu gravei o vídeo, tudo bonitinho e a energia da minha casa foi para os ares. Eu tinha ganhado umas skins muito loucas e infelizmente... Ai meu Deus do céu, mas tá bom, mas tá bom. Estou gravando de novo, logo em sequência. E por que eu expliquei isso para vocês? O que tinha acontecido na primeira gravação minha? Eu tinha vindo aqui no CS e aberto 4 caixinhas. E nessas 4 caixinhas eu tinha ganhado essa USP, mistura monstruosa. Factory New 0.06, essa USP é maravilhosa. Ela vale R$126,00. E essa USP é de vocês. Para participar do sorteio dessa USP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. E as outras skins aqui do meu inventário, eu vou dar para algumas pessoas lá no meu Instagram. Para participar do sorteio das outras skins, faz isso que eu falei, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. E manda uma print disso para mim no DM lá no Insta. Que além dessa USP, eu ainda vou dar outras skins para vocês. Ah, Saulão, tem uma caixa aí que você não abriu. Eu vou abrir hoje nos stories, lá no meu Instagram também. Então já segue lá. O meu Instagram é arroba Saulo. Como tá escrito aqui em cima, ó, Saulo. Fechou? Então, basicamente é isso, rapaziada, sorteiozinho para vocês. Eu tinha ganhado essa USP em vídeo, só que a energia pifou e... Perdi tudo que eu tinha gravado. E, rapaziada, no vídeo de hoje, vamos também abrir algumas caixinhas aqui no csgo.net. Tô com 700 dólares e 720 bonus points. Se você quiser abrir caixinhas no csgo.net também, entra no site, o link tá na descrição, clica no botãozinho verde e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 50% de bônus no seu depósito. Ou seja, se você depositar 10 dólares, você vai ganhar 15. Se você depositar 100 dólares, você vai ganhar 150. Então, tipo, pra você abrir uma caixa de luva que custa 200 dólares, você não precisa depositar 200 dólares, você precisa depositar 135 dólares. Então a chance de você profitar é muito maior. E se você depositar 200 dólares sem o cupom, a chance de você ganhar uma luva de 200 dólares é pequena. Agora, se você depositar 135 dólares e usar o cupom, a chance de você ganhar uma luva de mais de 135 dólares é muito maior. Então, utilize o cupom Saulo na hora do depósito pra ganhar esses 50% de bônus. O link do site tá na descrição. E você usando o cupom Saulo no csgo.net ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de uma Carambit Lory de 3 mil reais. Pra participar do sorteio dessa Carambit Lory, é só você utilizar o cupom Saulo aqui no csgo.net e mandar print nesse formulário que o link está na descrição. Vamos lá então, rapaziada. Vamos abrir esses bônus points pra começar. 5 caixinhas do Fallen, como quem não quer nada. E vamos ver o que vai dar. Vamos tentar ganhar alguma skinzinha top pra vocês hoje. Hum... Uuuuh! Fire Serpent logo de cara na caixa do Fallen. 320 dólares. Começamos como? Começamos bem. Mas eu sei que essa Fire Serpent é veterana de guerra, por isso vou transformar ela em saldo. Mas o Fallenzão hoje fortaleceu nós. Estamos no vídeo do Fallenzeira. Imagina, vem mais uma Fire Serpent. É meio insano demais, papito. Não vem a Fire Serpent, mas vem a Blood Sport, que é boa também. Não é ruim, não. 106 dólares. Perfeito. Estamos com 267 dólares. Safe do safe do safe. Ó, a Bitcoin está custando 45. Vou abrir 4 vezes a Bitcoin. Torcer pra vir, sei lá, uma baioneta fade, uma baioneta Doppler. Puts, pior que eu estou querendo uma baioneta mesmo. Eu estava dando uma olhada no meu inventário, não tem baioneta. Eu queria uma baionetazinha. Qual baioneta vocês acham mais top? Eu curto bastante essa baioneta fade. Ainda mais se ela vier com uma quantidade de fade legal. Baioneta Doppler, phase 2. Mano, essa caixa me lascou. Vou abrir mais 4. Mas as primeiras 4 eu me lasquei. Se der ruim agora, eu vou pro aprimoramento tentar alguma paquinha top, irmão. Tentar uma baioneta Marble fade. Mano, eu acho insano essas facas. Hum, veio a Vulcan se a gente vender 3... Opa! Mano, eu vendi a Vulcan. Nossa, veio uma Vulcan de 383 dólares e eu vendi, irmão. Você é louco? Será que ela viria com algum adesivo raro, sei lá? Caramba, clã. Olha só, a caixa nova. Só pode vir a gente nessa caixa. Olha que show. Abri 10 aqui, ganhei o Elite Mr. Moleque, que é legal. 5 dólares, é. Não foi Profit, não. Aqui só é Profit, eu acho. Se vier os Palhação, os Palhação é legal, mano. Vamos ver se a gente ganha em Palhação? Não, até agora nada, mano. Pra mim, de bom, até agora só veio o Moleque. Moleque. É, só tá vendo a gente furada, irmão? Cadê os agentes top? Será que tá tudo bugadinho? É, parei, parei. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais 10 vezes a caixa Bitcoin. Vamos gastar 460 dólares, uma grana pesada. Mas vamos tentar pegar, sei lá, a faquinha ou então pelo menos a K Vulcan novamente. Que, mano, vale... Eu não vi que ela iria ser tão cara. Eu vendi sem nem olhar o preço dela, achando que ia ser uns 30, 40 dólares. 300 dólares. Ó, veio a Vulcan de novo. Vamos... Ou veio a Gamma Doppler também. É, mas veio uma Vulcan de 30 dólares agora. Tá, 360 a gente recuperou. Vamos tentar jogar essa Gucci pra alguma baioneta, irmão? Qual a chance de dar bom? Baionete. Tem uma fade louca aqui, irmão. 513 doll. 25%. Uh... Vai. Uh! Deu bom, irmão! Deu bom, irmão! Safe, safe! Cê é louco! Cê é louco! 142 dólares a gente transformou em 513. Transformei uma Gucci em uma baioneta. E, mano... Cê é louco, pera aí. Eu vou deixar até esse saldo aqui. Vou vender esse resto... Não, pera aí. Eu vou fazer um contrato com essas outras skins que temos aqui no inventário. Contratinho com 9 itens. 218 dólares. Ó, veio uma USP de 136. Vamos tentar aprimorar essa USP pro quê? Skeleton Casey Hartnett. Cê é louco, imagina se dá certo. Quase. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vamos brincar muito com as fortes também. E já vamos pegar essa faquinha pra nós, irmão. Tá aqui, ó. 513 dólares. Mano do céu! Muito louco que essa baioneta fade. Vamos torcer agora. Muito, torcer muito pra vir com muito fade ela. Pra vir com muito fade ela. E já vamos gastar esse saldo logo, mano. Eu vou abrir caixa de luva. Não quero nem saber. Quatro caixas de luva. Foi! Mano, eu nunca ganhei Hall, nem Dragon Warrior. Na caixa de luva. Eu acho que a porcentagem dela deve ser tipo 0.0... 0.1. 150... 200... É, não deu muito bom aqui não, hein. Dá pra gente tentar um contrato com essas luvas. 700 dólares e ver se dá bom Que merda Meu Deus, eu larguei mão do contrato Veio uma navaja Fade, vamos pegar ela, foda-se Pelo menos é fade Vamos ver quantos por cento fade é essa navaja Então galera, chegaram aqui as duas faquinhas já A navaja, stat track Degrade que vale 187 dólares E a baioneta degrade que vale 650, vamos ver aqui Primeiro ver essa navaja Como é que ela tá, vamos inspecionar ela lá dentro Do jogo, vamos torcer pra ela Vim com muito fade Irmão, mano, ela tá bonita Essa navaja, ela veio com float 0.01, tá linda Tá linda essa navaja stat track Vamos ver quantos por cento fade ela tá Ela é pattern 464 Hum, essa navaja tá 87% fade Levando em consideração o fade Dela e que ela é stat track Eu vou acabar recusando Vamos devolver ela pro site Tentar alguma coisa um pouco melhor depois E vamos ver agora a cerejinha do bolo, né A baioneta degrade aqui Vamos inspecionar ela no jogo Ela vale 3.500 reais Ela veio float 0.02 Não veio com muito fade não Vamos ver agora 673 Hum, 673 Ela veio 80% fade Não vale nem um pouco a pena pegar ela Caramba, esse cara que tá depositando lá no CSGO.net a baioneta fade Tem várias outras skins Vamos ver se ele não tem outra baioneta fade pra gente tentar pegar Vamos ver, vamos ver a gente altera a proposta e ver o que ele fala Ó, tem, tem aqui ó Vamos ver como é que ela tá dentro do jogo Ó, essa daqui já tá com muito mais fade Float meio bunda Mas pattern 0.22 Vamos ver como é que tá o 0.22 Pattern 22 97 Pera aí, pera aí que minha câmera tá em cima 97% fade o pattern 22 Mano do céu Essa faca tem um overpay absurdo Será que esse cara Se eu trocar Na verdade vamos fazer o seguinte Eu devolvo essa skin pro site Tento solicitar de novo E vamos ver se esse cara não manda outra faquinha pra nós, mano Ou então eu vou fazer, ó Responder a proposta Eu vou trocar Eu vou Eu não sei se dá certo fazer isso Mas ó, eu posso simplesmente fazer assim, ó Como é que eu faço? Deixa eu pensar aqui Alterar a proposta Eu devolvo essa faca dele E peço essa daqui Dá na mesma É a mesma faca Então eu simplesmente Devolvi a faca pra ele E pedi a outra Vamos ver se ele aceita É, rapaziada Eu acho que não deu certo não Vou cancelar essa proposta Enviando de volta pra ele a faca E vou solicitar novamente aqui Essa baioneta fade Às vezes vem a outra, né Às vezes ele mesmo Manda outra faca pra gente Vamos ver Então, rapaziada Chegou aqui a proposta de troca Vamos dar uma olhada nessa faquinha Mano, quer saber? Eu vou logo aceitar Dane-se Ou nós ver Inspecionar no jogo Ah, já vou pegar Já vou pegar Dane-se Eu quero uma baioneta Eu quero uma baioneta Peguei Peguei sem nem ver, irmão E houve um erro? Por que que houve um erro? Não, não faz isso comigo, não Não faz... Ah, Steam tá com problema Ai, ó Ai, deixa eu ver aqui Steam is down É Players inventors critical Aí, acho que vou Agora eu acho que vai Por que que tá dando erro, irmão? Ô Steam, não fode comigo, véi Foi Foi, 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 foi Eu acho Foi, deu certo, rapaziada Vamos ver essa faca lá dentro do jogo agora Um novo item no inventário Eu só aceitei, irmão Opa Será? Ó Float 0.05 Estilo padrão 945 Mas ela veio com uma quantidade de fade bom Que dá pra ver, né? Dá pra ver Vamos ver aqui no Bros 15, então O fade checker 945 945 90 Opa, deixa eu mostrar aqui, ó 945 92% fade, clã 92% fade Safe, safe Gostei Então, rapaziada Essa é a minha nova faquinha 92% fade Que, aparentemente Veio da China Porque olha aqui o nome que ela tá Veio da China, irmão Ganhei uma M9 Fade 92% Diretamente Da China Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Rebenda aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, mans Peace Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho